Então, o seguinte, rapaz, são mais, esse amor é desde os 12 anos e a gente hoje tem 37, né meu amor? 37, então o seguinte, o Cris já casou, então, rapaz, tá enrolando muito, vai logo ao papo, né? Com certeza, meu amor, tá enrolando muito. Atenção, atenção, luzes pra cá, por favor, que agora vão indo. E aí, meu amor, faxinha, fala o seguinte, já sei que eu já assinei muito com você, mas hoje eu procuro andar certinho e hoje eu provo mais uma vez pra você, eu te amo, eu pego mais acutinho. E aí, meu amor, faxinha! O sexo é muito pobre, por favor, Brasil!